Foi um momento triste para a família e amigos ao se despedirem do Sargento Hélder Fernandes. Seu caixão estava coberto com uma bandeira americana. A comunidade se alinhou para prestar homenagem ao soldado, que foi lembrado como alguém motivado a ajudar os outros através do seu serviço militar. O soldado de 23 anos desapareceu no mês passado e, uma semana depois, seu corpo foi encontrado pendurado em uma árvore a cerca de 30 milhas da base militar no Texas. Os investigadores não duvidam de jogo sujo. Este caso junta outros mortes e desaparecimentos recentes de soldados na base de Fort Hood. Familiares exigem inquérito privado, alegando que a vítima havia relatado ter sido agredido sexualmente por um superior na base. O jovem cabo-verdeano emigrou para os Estados Unidos quando criança, se formou em Brockton em 2015 e alistou-se no exército.